Olha aí, menina, salgadinho de festa aí pra vocês fazerem em casa. Ó, mãe, posso tá meu cabelo? Pra quê? Molha. Aí essa massa pra fazer salgadinho e casadinho, gente, aquele que colocou doce no meio. Pra que eu quero isso? Não, deixa pra mim. Aí é pra um quilo de trigo. Dois queijos ralados. Eu jogo, vó. Vovó, eu jogo. Vai no praxá não, pra dar não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Vou pegar a boca dela. Não, eu quero ir me tirar ela. O que foi? Por quê? Pegou uma colher de árvore. Aqui, gente, isso aqui é minha mãe, ó. Fazendo salgadinho pra festa de árvore lá. Minha mãe tá vindo pra laver a mão. Vamos lá também. Não, mas... Não. Dois pessoas não tão mexendo a atenção com a situação, né? Dá bem que não tá congelada, né? Não, tava fora. E margarina em temperatura ambiente, tá, meninas? Aí pra vocês fazerem a receita. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto